Tayla Pimenta Lima foi mais uma vítima de feminicídio na cidade de São Paulo. Ela era funcionária terceirizada e trabalhava como auxiliar de limpeza no setor de ortopedia e traumatologia do Hospital das Clínicas. Recentemente, ela estava passando por uma crise no relacionamento. Havia dado um basta no casamento, mas o ex-marido, Jefferson Soares Tavares de Castro, insistia e fazia ameaças. A última que ele fez, conseguiu cumprir. O crime aconteceu bem perto de uma das entradas do setor de ortopedia do Hospital das Clínicas, aqui no centro de São Paulo. Tayla foi surpreendida pelo ex-companheiro quando descia essa rampa. De acordo com os policiais militares, ela recebeu pelo menos 15 facadas e morreu na hora. O ex-companheiro dela foi preso logo em seguida. No dia dos namorados, Tayla recebeu um buquê de flores do ex-marido, bem aqui, na porta do trabalho dela. Muito triste isso, né? Muito. Muito triste. A menina tão novinha, né? Morreu assim. Tadinha. Tadinha morreu ali. Ficando lá. Ontem ele estava dando flores pra ela. Ele estava ali, conversando com ela ali. Deu flores pra ela, ela estava andando com as flores na mão. E hoje? E hoje ela matou, ele matou ela. Detalha pra mim, como é que foi essa, quando a senhora viu ela sentada aqui, detalha pra mim o que ela estava fazendo, como é que ela estava, o semblante. Estava triste, né? O semblante dela, um pouco triste. Triste. Teve grito, teve briga. Não, não teve grito, não teve briga, não vi isso não. Não vi nada. Eu saí e já tinha acontecido. E ela estava sozinha na hora? Sozinha e Deus só. É, a gente fica chocado com isso. Tá todo mundo chocado aí. Todo mundo tá chocado, porque foi uma cena muito triste. Tá 15 facadas numa pessoa assim? Muito triste isso. Tayla deixa um casal de filhos. Os dois têm menos de 10 anos de idade. Jefferson, o ex-marido, agora está preso e vai responder por feminicídio. A pena pode aumentar, porque segundo a polícia civil, ele premeditou o crime. Quando o было o que fez, por favor, ele might convencer. Vamos lá.